E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefe? Beleza. É o seguinte, estamos hoje novamente na ponte, a gente apelidou esse pio de pio dos golfinhos e a gente tá vendo bastante sarda, cavala, sororoca passando, sarda grande. Talvez a gente vai tentar pegar uma, obviamente. Se não der, eu vou pro ar pronto, chefe. Ah, não tô mais nesse negócio, não. Se der, eu ia descer ali agora. Dois minutinhos antes de eu descer, eu ia um tubarão gigante, tamanho, chefe. Eu falei, ah, vou esperar mais um pouco, não quero entrar agora, né? Então é o seguinte, eu tô com um sabiquizinho aqui, ó. Sabiquizinho, tá vendo, chefe? Bota a mão e tenta filmar. Bota a mão atrás dele. Aí, galerinha, ó. E eu vou tentar pegar uma sardinha pra usar de isca viva, chefe, ó. Ó a dificuldade. Joguei. É, mas que lapa de sardinha eu nunca vi dessa mãe. Ai, que baramba. Joga aquela isca sua lá que você pega. Aqui, essa aqui? É. É. É um tubarão. É um tubarão. É tubarão não. Isso é tarpon, velho. É tarpon, é tarpon. Isso aí é fiote, feio. Isso aí é fiote, feio. O que tem em minhas mãos tem um arpão, rapaziada. É o seguinte, não deu certo pra pegar o peixe no anzol, vou botar uma máscarazinha, a chá vai filmar de cima, eu vou tentar filmar lá de baixo também. A água nem tá tão limpa, mas eu vou tentar pegar no arpão. Certo, chefe? E se o tubarão vim, ó. Já tá na cinta. Já tem uma facona. Tá muito mais bonito do outro lado. Se tiver um tubarão aí, você já não mede. Se tiver um peixe grandão, eu vou falar. Pra você. Deixa eu ver se eu não tenho nada nos bolsos. Não. Tenho medo? Tenho. Mor, se você ver aquele peixe que eu vi agora, você ia se assustar. Ele tava aqui, ó, na tua frente. Fica de olho aí, hein, doida. Não vai me assustar. Fala, amor, tem um peixe enorme aí. Eu vou falar. Que tinha um peixe grande. Fica com o arpão. Tá, tô com o arpão. Ali, amor, ali na frente. Vindo aí, é tubarão, amor. Não, calma, calma, calma. Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Não, aquele um. Tá grande, pô. Não, ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ele se assustou. Tá lá na frente, ó. Pode vir, pode vir. Quando eu falar é tubarão, não se assusta. Você só arma o arpão na cara dele. Ele vaza. Pode ir, não tem tubarão. Aqui, amor. Ali, ele tá do teu lado. Tá do seu lado. Tô filmando. Não, tá pra cá, amor. Tá pra cá, ó. Já tá aqui, ó. Ó ele lá, ó. Amor, não é tubarão, não, amor. É um peixão. Ô, Anônio. Eu já tô com medo. Você faz isso? Amor, você vai ver na câmera depois. Se é peixe ou se é tubarão. Tá aqui, amor. Tá aqui. Pode abaixar que você vai pegar. Vai. Tá na tua frente, amor. Na tua frente. Vai. Na tua frente. Achou? Ó, amor, amor. Galerinha, o chefão tá aqui. E olha os peixes onde que tá aqui, ó. Na frente dele. Vem devagar. Ó. Vou abrir a imagem. Ah, não. Abri a imagem. Aí, amor. Viu, amor? Pra frente, amor. Pra frente. Aqui, amor. Vai, viu, amor? Vai. Olha pra frente. Tem um arco aí. Você viu? É muito grande, velho. Amor, ele estava a um palmo da tua frente. Ah, um palmo? Sério, amor. Eu tava filmando, pô. Mas eu acho que você não conseguiu ver. Mas, cara, era a ponto dele se trombar, não sei. Eu falei, não é possível que ele não tá vendo. Quer comer um caranguejo? Tem um moody crab ali, ó. Filma, chef, ó. Aqui, ó, no canto. Olha lá, tá vendo? Dá pra ver, chef? Não seria, amor. Não é? Dá pra ver mais ou menos. Eu vou... Eu vou tentar pegar ele. Segura aí, chef. Perdeu? Não, vou tentar trazer ele pro limpo. Aí. É um siri, chef. Esse aqui é permitido. Esse aí, você furou ele. É, furou a cachola dele. Esse é permitido, chef. Esse aí não é proibido, não. Esse aí é o nosso frito. Não tem mais. Olha o tamanho. Serizão ou não? Serizão, né? Fugiu. Olha o tanto que tem. Aqui, chef. Aqui, tem bastante. Tem bastante, amor. Tentando ver se não vem mais alguma coisa, né? É, porque já bateu a fome, né, chef? Mas já temos um sirizão, hein? Acho que é melhor você subir aqui em cima e tacar o robaldo daqui. Ô, chef. Olha o que eu encontrei aqui. O quê? Filma aí, chef. Uma shelter. Shelter? Nossa, velho. Essa ganhamos na alta, hein? O que é isso? É uma espécie de concha. Boona essa, tá? Boona, chef. Nossa, hoje vai ter cozido, tá? Olha lá o shelter aberto. Como é? Nossa, que estranho. Deixa eu dar o zoom. Olha lá, fechou. Ele viu. Tem um grande? Ah, amor. Aqui, amor. Grande, hein? Nossa. Amor, pega esse, amor. Tá de saque. Uh! Oh, meu Deus. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. E é um macho, chef. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Maior que o meu dedo. É um macho. Meu Deus do céu. Meilo. Olha o tamanho do siri, rapaziada. É muito grande, ó. Olha aqui. Um palmo. Quase dois palmos, chef. Ó, se botar lá na pontinha... Pega ele com uma mão só, amor. Vai. Aí. Com a mão só, chef. Nossa, é muito grande, velho. Olha aí. Thank you. Thank you very much. Aqui a gente tem um... Aqui eu já tenho um cozido, filho. Nossa, o tamanho do siri. Olha o outro de antes que nós já achamos grande. Olha esse. Ah, filho. Olha isso. A gente sabe que é macho por causa disso aqui, ó. Por causa desse pino. Então, beleza. Liberado. Olha, filho. Um shelter, filho. O que é isso? Shelter é uma concha. Amor, vai ter mais. Vai. Lógico que vai. Bota na palma da mão, filho. Mamãe. Vai, pai. Mamãe. Que bonitinho. Solta ele, filho. Ali na grama, na grama. Ali? Na árvore. Vou soltar. Foi. Foi pra árvore. Aqui, hein. Ele pula aí. E, galerinha, que delícia. Que caranguejo gigante. Isso é um siri, cara. No Brasil, a galera chama de siriaçu. Tem no Brasil. Desse tamanho, eu nunca vi, chefe. Quer dizer, eu nunca peguei, né? É óbvio que a galera que tem mais experiência, né, chefe? Deve ter pego. Eu nunca peguei um negócio desse tamanho, chefe. Já tinha pego? Não. Graúdo, não é? Uhum. E nesse calor, nada melhor do que o que, chefe? Um bom rango, né? Um bom rango. Olha aqui, cara. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem e que passa, chefe. Olha o tamanho desse, gente. Cara, olha aqui. Cara, olha aqui. Eu posso fechar a mão que não fecha. Tipo assim, não dá o tamanho da pata dele. E eu quero também experimentar esse shelter aqui. Vou até dar uma limpadinha nesse shelter, chefe, ó. Pra quem não sabe o que é shelter, é uma ostra, é uma concha. É, é a mesma família. Shelter porque ela tem esse quadradinho no final. Tá vendo, chefe, ó? Esse quadradinho é a que eu queria experimentar, ó. Tirar só aqui, deixar ela mais limpadinha. Eu deixei ela purificando. Ela ficou cerca de uma hora purificando na água doce. Então, assim, melhor do que nada, né? Do jeito que tá aqui, vai, tá, chefe? A minha frigideirola, olha que frigideira mais linda. Vou botar ele aqui. Eu vou botar assim mesmo, tá, chefe? Olha, e o meu shelterzinho no meio. Agora, chefe, e a dificuldade? Como ela vai encontrar água? Não sei. Aqui, ó. Olha isso, galerinha. Vou encher o máximo porque eu não tenho tampa. Então, eu preciso que cozinhe ele. Puxa aí, pega ali embaixo, chefe. Já tá, minha amiga. Olha lá. Já se aneu. Tá tunado, hein? Agora, eu não tenho uma tampa, né? Mas, ó, quer melhor que essa? Só que antes da gente, a gente não vai temperar depois. A gente já vai temperar antes, tá, chefe? Fazer um bagulho já antes, ó. Aqui, esse limãozinho, né? Limãozinho não tem jeito. Olha, chefe. Nossa, cheira esse limão. Hum. Nossa, por que que tá cheiroso assim? Fazer uma limonada disso aí. Pois é. Pode jogar assim, ó, na cara do caranguejo. Eu já dei uma esfregadinha nele, tirei o limbo, né? É, fazia tempo que nós não comiam um sirim, minha amiga. Venho aqui com uma pitadinha de oi, né, chefe? Uma pitadinhazinha. Tá bom, chefe, tá bom, né, chefe? E agora eu venho com o sal. Aqui o sal eu venho na generosidade, ó. O sal. Ó, ó, já começou a abrir o shelterzinho, chefe, ó. É, né? Nossa, velho. Oi, filho. O que, de oi? É bu. É bu. Acho que tá coçando a costinha dele, mãe. E aí, chefe, agora sim é só, ó, tampar e aguardar. Só aguardar, meu amigo. Eita. Ai, chefe, vamos primeiro aqui, chefe? Olha, olha que shelter lindo, chefe. Olha isso. Ai, tá quente, hein, chefe? Aí, aqui, ó, agora eu vou fazer uma limpezinha rapidona. Certo? Certo. Aqui, aqui é que come tudo, chefe. Come tudo. Ó, tá pegando essas gotitas? Hum, não, amigo, era o que eu imaginei, tá? Nossa. Vai comer? Vou, não. Tá bom, eu como tudo. Nossa, chefe. Perdendo, né? É bom? Eu só... Tá implementar, cara? Se você ver que não é do teu gosto, você joga fora. Olha pra mãe, cara. Gosto de caranguejo, cara. É normal. É, gosto de caranguejo. É carne? É. Gosto de caranguejo. É normal. Pegou tudo, minha... Ai, caiu. Vai, já abriu a boca. Aê. Vamos tirar o bruto. Olha o tamanho do bruto. Meu amigo. Chefe, não é tira de coisa ou não é parte ele no meio? Quer tentar tirar essa cachola dele? Nossa, que quentura da gota. Olha essa pata, velho. Olha esse aqui, ó. Vamos ver. É igual o do Brasil? Tão bom quanto. O quê? Você quer uma carne, minha minhoca? Cara, não sei nem como eu vou quebrar isso aqui. Eu não tenho martelete, mas eu vou mandar ele agambiar a raça aqui mesmo. Não consegui quebrar, mas tá bom. Do jeito que foi, foi. Ai, que gostoso esse lelejo. Mãe, esse lelejo... Nossa, chefe. Olha, eu vou até o último, ó. Hum, ele não é tão doce quanto... Você tem que esperar, menina. Ele não é tão doce quanto o do Brasil. Se vocês acham que a Poli Henry fica em cima pra prender as coisas, quando eu tô mexendo com ferramenta, a Poli Henry fica em cima, o Jordan, o chefinho, não. Olha isso, chefe. Olha que puan linda, cara. Tá vendo que ela é toda rajada de marrom? É característica dela, chefe. Aqui eu tô tudo sujo. Ah, mas dá uma nota pro tedejo. Deixa o pai tirar um pedaço aqui, aí, minha pequeninha. Ai, nossa. Olha, chefe. Hum. A puan, eu vou deixar pra chefe, certo? Olha, chefe. Já dá-lhe uma beijada aí, chefe, na ponta. Dá aí mesmo, chefe. Não precisa nem filmar o C. E essa aqui eu vou guardar pra tu, chefe. E agora a gente vai tentar arrancar essa cachola dele aqui, ó. Meu amigo. Tudo isso aqui faz parte dos órgãos dele. Chefão, essa aí é sujeira. Não, esse não é sujeira. Já falei um monte de vez. Essa carninha a chefe não come. E ela perde a melhor parte, né, cara? Não tem nem o que ver, né? Uma criança da mulher chorando ali, chefe. Pensa numa criança que chora. Se você dá umas quebradóinhas assim, ó. Tudo isso aqui é carne, ó. Tudo isso aqui é carne. Tá vendo, chefe? Eu adorei. Chefa vai ali fazer o quê? Cuidado com esse corte da faca aí, chefe. Isso aí... Fatal. O que aí, chefe? A brutalidade é pura, filho. Esse caranguejo é muito grande, velho. Se fazer a chupada... Ok, esse não. Me mostra isso aí. É assim mesmo, chefe. Ele é marrom mesmo. Olha que coisa mais linda, cara. Esse é lindo. Chefe, você vai adorar. Bota, chefe, na boca. Você vai adorar. Fala pra mim se é ruim. Bom. Não é bom? Não é bom demais? Só que ele faltou mais tempo de fogo. É? Você achou? É, mas ele tá cozido. Ele só não tá saindo fácil, né? Essa é a pata maior? É. Inteira eu não sei se você tira. Você acha que você tira ou não, chefe? É. A diferença é aqueles caranguejos pequenos que nós comíamos pra esse grande, né? Ele é tudo muito bruto, né? Muito duro. Aí, chefe, nossa. Olha que coisa mais linda, bicho. Ele parece... É um siri, né? Mas parece caranguejo. Aquele caranguejo que a gente come... Ah, você fala que é zuçá, né? É. E é um siri. Porque, geralmente, os siris do Brasil, eles são muito pequenos. Quase não tem carne. Pelo menos que a gente pegava, era tudo pequeno, né? Sabe que tem grandão assim? Deve ter, né? Deve ter em alguns lugares, deve ter grandão. Sei lá, no Ceará. Mas nos lugares onde a gente encontrou, né? Ó, esse é menorzinho. Tudo pequenininho, não tinha quase carne. Você quer tentar partir aqui, chefe? Não. A chefe, ela é meio nojentinha pra esses negócios de comida. Então, ela pega só a puan, só come a puan. Só a parte branquinha. Só a parte da puan. Eu já como é tudo. Então, pode dar ali. Dá pro céu, ó. A gente foi oferecer pras crianças, ninguém quis. Acho que eles não é muito fãs igual nós, né? Desses. Agora, se fosse peixe, eles vêm a fundo, né, Chá? Vem. Peixe, eles gostam bastante. Tem muito robalo aí, né? Muito robalo. Quem sabe nós lhe pegamos um robalão pro próximo frito, né? Aí. Quer? Não, pode comer. Quer e já bota na boca. Tá querendo. Olha aquelas crianças. Quer? Quer? Não dou. Você não quis pegar mais? Ô, chefe. Fiquei ali um tempão, mais de duas horas no sol quente. Mas tem, tá? Será que de manhã a gente consegue ver eles? Com certeza. Isso aqui mata a fome, né? Uma sobrevivência fácil. Com certeza. Vamos ver. Nossa, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, Chá. Cara, minha nota. Pro caranguejo, 9.5. Faltou o quê aqui? Faltou um tempo mais de cozido, como você disse? Não por... Porque ele já tá no ponto pra você comer. Mas pra ele sair mais fácil da casca. Só por causa disso. Pra facilitar, é. É. Pra ficar mais boninho na hora de morder. Ou nem precisa cozinhar, mas era só tirar do coisa quente e jogar no gelo. Aí sairia e descolava rapidão. Mas a gente não tem o gelo. No básico foi isso. A concha, nota 10. E o sabor foi muito mais além, tá? E amanhã a gente tá de volta, né, chefe? Galerinha, eu espero, então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o chefão e sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri